Parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. O deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora.